Música Bom, fala galera, tudo certo? Eu sou o Cross, como vocês bem já sabem Seguinte, vamos trocar uma ideia rapidinho aqui Sobre umas coisas que eu quero dizer a vocês, tá bom? Eu vou tentar ser bem breve nesse vídeo Não vou enrolar muito, tá bom? Porque é uma coisa bem simples e direta É o seguinte, galera, vocês me pedem muito pra ficar trazendo aqui Vídeos de Battlegrounds, vídeos de Raybon 6 Vídeos de Overwatch, vídeos de um monte de jogo Que infelizmente aqui no canal Eu não posso ficar trazendo, ok? Porque pra mim, aqui nesse canal eles não viram E eu já vou explicar o motivo pra vocês O YouTube é um site que funciona da seguinte forma Quanto mais você se foca em um tipo de conteúdo só Ou seja, se você é focado em nenhum tipo de jogo Por exemplo, se você é focado em nenhum tipo de vídeo Por exemplo, há canais que faz vídeo somente de cinema O YouTube vai entender que aquele canal faz vídeo de cinema Então por si só ele vai começar a recomendar muito mais aquele canal Se um canal de jogos faz somente GTA O YouTube vai entender Esse canal é o meu canal de GTA Então vou começar a divulgá-lo mais Ele vai começar a recomendar mais os vídeos de GTA e tudo mais Uma coisa que acontece aqui no canal é o seguinte, galera Os vídeos de sexta-feira, três, aqui no canal eles vão muito bem Os vídeos eu solto de um dia Quando é no outro tá com 70, 80, 100 mil 200 mil e assim vai, tá? Por que que isso ocorre, galera? Com os vídeos e outros não Porque o YouTube olha pro meu canal e vê assim Poxa, esse canal ele é focado em produzir vídeos de sexta-feira 13 Então vocês vão ver aí que todos os meus vídeos de sexta-feira 13 Eles são muito bem recomendados Eles são entregues aos inscritos Então é por isso que eles têm grandes números de visualizações Se você for ver bem, os outros vídeos Os meus outros vídeos, eles ficam na média Eles pegam aí 30, 40 mil views É 50 mil views no máximo, estourando E por aí vai Então com isso eu quero dizer pra vocês o seguinte, galera Eu não posso ficar trazendo aqui vídeos aleatórios Por exemplo, eu já falei pra vocês que eu não tenho público mais de Barrow Grounds Vocês sabem que eu fui o primeiro canal BR a trazer Não só o Barrow Grounds, como o Escape from Tarkov Enfim, alguns outros jogos que eu já trouxei O Island of Nine, que vai ser um Barrow Grounds Muito bom também Eu diria que vai ser um Barrow Grounds porque ele é Battle Royale Enfim, galera, hoje em dia não é uma coisa que eu, tá? Estou dizendo isso a vocês Estudando mais o YouTube É uma coisa que não tem como fazer Eu aqui no canal ficar trazendo vários chips Eu quero focar esse canal aqui Por exemplo, eu falei pra vocês que eu vou fazer uma lineup de jogos novos, certo? Que estão pra sair, por exemplo Vai entrar uma lineup grande de jogos de carro Eu vou investir bastante em jogos de carros aqui no canal Então fora o Sexta-feira 13 Vocês vão ter... Vai ter um vídeo ou outro de GTA Que eu já tô programando um jeito novo de voltar Pra não ficar enjoativo E a gente vai ter Need for Speed A gente vai ter Forza A gente vai ter The Crew A gente vai ter muitos jogos de carro aqui no canal Que eu pretendo trazer Ou seja, é um segmento, ok? Então eu tô focando bastante em consistência Porque eu não quero começar nada E depois parar Bom, dito isso Eu tenho que dizer a vocês o seguinte Vocês me perguntam sobre Overwatch Battlegrounds Raybon 6 Principalmente no canal Todo dia tem gente me infernizando um pouco Porque você parou com o Raybon 6 Tem uma playlist no meu canal De mais de 100 vídeos de Raybon 6 Aqui no canal Raybon 6 ranked Enfim A maioria é ranked Mas enfim Eu tenho mais esse de uma playlist Com mais de 100 vídeos aqui A gente jogou muito jogo Então assim Uma das coisas que me desanimou no Raybon 6 Foi obviamente O Raybon 6 ser o Raybon 6 Né? Bugado pra caralho Perca de conexão Cansei de cair de ranked E perder rank Porque o jogo me trollou Cansei de tentar montar um squad Com os meus amigos E não conseguir Porque o jogo é quebrado Cansei de morrer pra inimigo E olha que não é porque eu sou Eu sou ruim não É porque eu morri Sendo que tinha O cara Na minha tela Ele não tinha me visto Mas na dele Ele já tava em cima de mim Sabe? Isso não é coisa de ping É coisa do jogo mesmo Jogo quebrado Tá rolando um negócio de Operação Health Mas aí cara Quando você se desanima do jogo É difícil voltar E é por isso que o Raybon 6 Tá perdendo muito público Mas esse não é o foco do vídeo O foco do vídeo é Vocês me pedem muito esses jogos Tá? E eu gosto do Raybon 6 Tá? Antes que comece o mimimi Mas a parada é Vocês me pedem muito esses jogos E quando eu posto aqui no canal O YouTube ele não entrega Esses vídeos a vocês Não adianta Tá? Podem ver que as vezes Eu posto um Battlegrounds E parece que buga Certo? O vídeo fica preso ali Em 10 mil views 11 20 no máximo Então O YouTube ele não entrega Pra vocês os vídeos Não adianta Ele não entrega Não adianta eu ficar forçando Aqui no canal Um vídeo que não vai ser entregue A vocês Pensando nisso galera E agora eu vou chegar Onde eu quero chegar Ok? É o seguinte Destiny 2 Tá chegando aí Tá? É um jogo que eu sou Vocês sabem Eu não preciso nem dizer É... E vocês vão ver O quão eu sou maluco Porque foi... O Destiny 2 É a causa de todo esse vídeo E enfim Tá vindo o Destiny 2 Eu prometi a vocês Junto com o Dava Que a gente ia fazer Uma live de 24 horas Começar com uma de 12 Depois a gente faz uma de 24 E vai indo O Dava vai fazer na Twitch E eu vou fazer Nesse novo canal Que eu criei Somente para jogos FPS Antes que você comece Nossa outro canal Nossa canal Nossa canal Primeiro que se você falou isso Você já pode tomar no cu Segundo Eu não quero que ninguém Que não goste Desses vídeos Que eu vou postar lá Que ninguém que não goste De Destiny 2 principalmente Que ninguém que não goste De Battlegrounds Rainbow Six Overwatch Eu não quero que nenhum De vocês se inscreva lá Se você gosta dos vídeos daqui Sexta-feira GTA Os vídeos mais de zoeira O web programa Que a gente tá fazendo Que a gente tá produzindo Fica nesse canal Aqui é o seu lugar Mano Fica aqui Agora se você é um cara Que gosta de Battlegrounds Gosta de me ver jogar R6 Sente falta Des bagulho de ceifador E o reaperzão da galera O ripão E principalmente Destiny 2 Porque eu vou estar agora Estou em live já No novo canal Chamado Fantasma Que tá aqui na descrição Eu devo estar em live agora Eu vou soltar o vídeo Quando eu já estiver em live Então você vai ser Então eu tô em live agora Você vai ser muito bem-vindo Mais uma vez Se você não gosta Dos jogos que eu falei Se você não quer assistir Esse tipo de jogo Deixando claro Que esse canal Fantasma Ele vai ser um step Ele não vai ter produção nenhuma Vai ser um vídeo Que eu vou gravar e jogar lá Bruto Não vai ter nada Não vai ter nenhum cuidado Que esse aqui tem Porque o meu foco 100% É nesse canal aqui Ok? Então lá é só pra me jogar Me divertir Poder jogar o que eu quero Sem preocupação de view Sem preocupar com feedback Eu só quero jogar o que eu quero Então na maioria das vezes Vão ser jogos FPS Tudo organizadinho Por playlist E aí eu vou deixar uma lista lá Jogos aleatórios Que aí eu vou jogar um jogo Tipo Assassin's Creed Aleatório Quando eu quiser jogar um Por exemplo Eu não joguei, cara Eu não consegui jogar Horizon Zero Dawn Eu não tenho uma opinião Sobre o jogo Porque eu não joguei Então eu me sinto muito mal Porque é um jogo que eu sei Que é muito foda Eu tenho muita vontade de jogar Sabe? Então esses jogos mais aleatórios Que são longos Que não tem como eu trazer Aqui no meu canal Por exemplo The Witcher 3 Eu tenho uma vontade de jogar com vocês Então são jogos que vai Pra essa playlist aleatória Mais no mais Vai ser bem focado em jogos FPS Jogos de tiro Então se você gosta desse tipo de jogo Por exemplo Ballistic Overkill Sai o novo Black Squad Que também é um jogo BR Então Warface Que eu quero trazer pro canal Logo logo Algumas novidades a respeito E fiquem ligeiros Nesse canal fantasma Mais uma vez Você vai ficar de mimimi Ai não Não vou porque é mimimi Não vou porque não quero Véio Não quero beber chorão Enchendo o saco no meu ouvido Ai mas eu quero dar um jogo Ai mas eu quero isso Porque lá eu vou jogar o que eu quiser É um canal que eu tô abrindo aqui Pra quem quiser ir É bem-vindo Mas vocês são bem-vindos Pra ir lá Pra assistir as lives que eu vou fazer Pra assistir os jogos Que eu vou estar jogando E os vídeos que eu vou postar 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 É E os vídeos que eu vou postar lá Que são bem aleatórios Jogos que ninguém quer ver mesmo Então se você vai pra lá Pra ficar enchendo o saco do pessoal Que gosta Que quer assistir os vídeos de lá Você vai tomar bloco Ou vai passar uma vergonhinha lá Porque eu não discuto Eu não dou ban Eu coloco você lá no chat E a galera vai te aloprar Então não seja o babaca Não seja o imbecilzão Não seja o cara inconveniente Que fica Ai mas lá não Ai vai criar outro canal Ai meu cu Ai 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 Então não faça isso Beleza? Enfim Esse era o recado que eu queria dar pra vocês Não precisa se inscrever lá em massa Não quero que esse canal Eu só tô avisando Pra quem realmente gosta De me ver se jogar esse jogo Que eu vou estar lá É um canal step É um canal que eu não vou dar muita importância Eu vou jogar os vídeos lá E valeu Vai ficando lá Se inscreve lá Meu foco principal é nesse aqui Então é por isso que eu tô falando Bem Bem Menosprezando o canal Porque assim Eu vou jogar tranquilo lá Vou sentar a bunda no sofá E não tô nem aí pra feedback Não vou ficar me preocupando com nada Só vou pegar Jogar lá Às vezes mando um salve Pra galera que vai assistir nas lives Fechou? Estamos entendendo? Então se você gosta De todos esses jogos que eu falei Agora Só vão sair pra lá Vou estar jogando todos esses jogos lá Os outros jogos que eu falei Os novos Que vão vir os grandes da massa Da zoeira GTA Gmod Vai voltar aqui Então fica aqui Que aqui é seu lugar Tudo explicadinho? Tudo fechado? Então agora estou em live stream No canal novo Só vem Mano Vamos só se divertir Entendeu? Você fica de boa lá nos comentários Eu vou estar aqui jogando um Destiny Pá Bagulho doido E só vem que o visto começou Fechou, mano? Então é isso aí Muito obrigado Não seja um cuzão Seja um cara foda E eu tenho certeza que 100% do meu batalhão É foda Os que não são Não são do meu batalhão Nós